A programação da Record TV passou por alguns ajustes, tá? Um deles é o The Four, que era apresentado aos domingos, agora ele passa a ser exibido às quartas-feiras, 10h30 da noite. Então, hoje tem o The Four às 10h30 da noite. E a Xuxa gravou um vídeo pra gente, olha lá. Opa! Oi, galera do Balanço Geral, um beijo bem gostoso pra todos vocês. Lembrando que agora, toda quarta-feira, é dia de batalha aqui na Record, ok? Quarta-feira, dia de The Four, aqui na Record. 10h30 da noite, e hoje tem o terceiro episódio da Batalha Musical Mais Emocionante, concorrendo a um prêmio de 300 mil reais, apresentado pela Xuxa, né? É hoje, 10h30 da noite. Um dos participantes que eu mais gostei desse programa foi o Léo Mauá, que é de Sorocaba. Era bom, era bom. Lembra? Não é bom demais, cara. O cara ia pra todas as batalhas e levava todas, faturava todas. O cara canta muito. Eu gosto desse programa. O The Four é um programa que eu gosto pra dedéu, meu.